Em entrevista à Rede Globo, no final da partida, o técnico vencedor da Copa do Brasil, Dorival Júnior, disse que a campanha fez com que o São Paulo tivesse o merecimento. Tricolor eliminou Ituano, Esporte, Palmeiras, Corinthians e o Flamengo, na decisão ficando com o título. Abre aspas, o que nós preparamos para essa decisão nunca aconteceu em equipe nenhuma, disse aí o Dorival Júnior. O que será que foi preparado assim de tão especial que ele falou, hein? Ele falou muito da mobilização do clube todo, ele citou vários departamentos, está aí o Morici do lado dele. Mas isso todo clube faz, né? Então ele está dizendo que nunca aconteceu em equipe nenhuma aquilo que foi feito para essa decisão. O CH está certo, o CH está corretíssimo, conclua o CH, depois eu falo. Então é uma mobilização completa, eles acabaram com uma série de problemas internos que havia, vaidade, departamentos com problema. Então o que eu interpretei do Dorival foi realmente um ambiente muito bom entre todas as pessoas dentro do clube. E é um negócio muito complexo. O pessoal acha que só se resume dentro do campo, com preparador físico, fisiologista, não. Tem muita gente envolvida no título e o São Paulo precisava muito financeiramente do dinheiro que proporciona a vaga na Libertadores. Depois de tantos anos o São Paulo está de volta, a Taça Libertadores, não é? Então eu compreendi como uma mobilização completa de todo o staff do São Paulo e um clima e um ambiente muito bom para trabalhar. Ele citou jogadores, comissão técnica, departamento de fisiologia, departamento médico, diretoria, presidência e torcida. O que ele quis dizer? Nós nos fechamos como nunca aconteceu em torno de um objetivo, por isso que ele veio. Merecido o título? Muito merecido. Aliás, São Paulo foi campeão domingo passado, né? Alguém tinha alguma dúvida disso? Nós falamos aqui, CH falou, você falou, o Gleger falou, vai dar São Paulo. E deu. É bem verdade que se tomou gol a 45 e empatou ainda no primeiro tempo. Pancada, golaço, tudo bem. Se não empata logo em seguida, poderia sentir o emocional. Mas estava na mão e deu a lógica e o campeão foi o melhor e acabou. Não tem discussão. Entre outras bobagens que o São Paulo fala, ele ainda teve a coragem de dizer que nos quatro tempos do confronto, o time dele jogou melhor três e o resultado foi injusto. Tá bom. Cantou a Moreira, mas não levou. Quem levou foi o Dorival Júnior.